Fala galerinha, estou aqui para lançar uma notícia para vocês em primeira mão Vou gravar meu primeiro álbum Vou dar uma palhinha para vocês E vocês vão estar conferindo aqui, especialmente para todos vocês A música se chama Jô Necessito Junto aqui para escutar e analisar também a música Para o Galapeno Jô Necessito Coisa de alegria Coisa de alegria Para rogá-la pelo outro Jô Necessito Estar com os pais Estar com os pais É tos É tos É tos É tos É tos E aí galera, gostaram? É moleque Muito bom, muito bom É tos É tos